Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Entendo. Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até 5 mil reais de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou a sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal. Liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. Mudança de casa, mudança de vida.